E aí, pessoal, beleza? França Rezende na área, pessoal. Hoje a dica é a seguinte. Vai sentar piso, área interna, onde os pintores, gesseiros já passaram por aqui, pessoal. Tem que lavar. Não tem jeito, galera. Aqui, pessoal, nós vamos começar a execução do piso interno. E enquanto nós estávamos fazendo piso externo e pedras, passou por aqui pintor, gesseiro. E, pessoal, aquele pozinho da lixa cai no chão, aquilo fica um veneno. Não adianta só varrer. Tem que lavar. Vou mostrar para vocês como é que está a situação aqui, pessoal. Como é que está a situação aqui da casa depois que os pintores passaram por aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Ó. É a sala. Todo esse pó branco que vocês estão vendo, pessoal, é pó de lixa, tá? É massa corrida, lixada. É... Vou chegar a aproximar mais para vocês aqui, ó. Está vendo? Ó. Pozinho de lixa. Aí o que acontece, pessoal? Só varrer isso aqui não adianta. Para você ter uma aderência adequada da argamassa nesse contrapiso, tem que lavar, pessoal. Não adianta. Nós estamos usando aqui, pessoal, uma lavadora de alta pressão. Estamos usando uma maquininha aqui, ó. Lavadora de alta pressão. E olha a diferença, pessoal. Aqui, ó. Ó. Vamos ver se consigo mostrar para vocês. Ali não foi lavado. Aqui foi lavado. Ó. Aqui está lavado. E aqui, ó. Não está. Então, pessoal. Fica a dica aí. Vai assentar piso, revestimento. Já passou pintor, gesseiro... Pela sua obra aí? Não arrisca só varrer. Lava que é melhor. Uma maquininha dessa aqui, pessoal, o cliente já comprou. Porque ele já vai acabar usando depois para lavar quintal, limpeza pós-obra. E eu vou acabar ficando para ele e falou que, França, eu já vou comprar uma máquina para você dar limpeza na casa para você assentar o piso. Depois eu fico com ela para fazer uma manutenção na minha casa. Mas a maquininha custou R$400. Se você vai assentar o piso aí na casa, pessoal, e tem que lavar, aluga. Se você não tem a máquina, se o cliente não tem, aluga. Fica baratinho aluguel de uma maquininha dessa, pessoal. Qualquer casa de aluguel de máquinas aí, você aluga uma máquina dessa. Um dia você lava a casa inteira e depois é só arrepiar. Mas, pessoal, não arrisca. Vai fazer a remoção do pó para assentar o piso. Usa uma maquininha de pressão que depois disso aqui, pessoal, fica, ó, cachorro de bola. Depois de lavado é só chegar com a sua argamassa e mandar ver no assentamento. Beleza, pessoal? Pessoal, fica a dica aí. Não erre na hora de assentar o piso. Remova esse pó com uma máquina de alta pressão que fica show de bola. Pessoal, curta esse vídeo, compartilhe, deixe seus comentários. Novos comentários para uma nova matéria. E se você quiser aprender as minhas técnicas para assentamento de piso, revestimento, quiser aprender para fazer na sua própria casa ou mesmo para se tornar um grande azulejista, aqui embaixo tem a descrição, na descrição o link do meu curso. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. E agora... É hora de água. Valeu!